Bom dia, que bom ter você aqui comigo. Hoje, dia 1º de maio, vamos dar uma explicação aqui. Hoje, dia de São José, novamente, nós tínhamos dia de São José 19 de março e dia de São José operário hoje, mas como nós já falamos a respeito da vida de São José esse ano, lá no dia 19 de março, nós vamos deixar para falar no dia 1º de maio, no ano que vem, a respeito novamente de São José, dar um espaço maior entre um vídeo e outro. Assim, nós vamos hoje falar de outro santo, que também é o dia votivo hoje, dia 1º de maio. E é um santo bem conhecido, principalmente para quem conhece, para quem vê o Antigo Testamento, que foi um dos profetas São Jeremias, o profeta Jeremias, que nós conhecemos hoje como São Jeremias. Ele foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Ele tinha a missão de advertir o povo de Israel sobre a imensidão dos pecados que eles cometiam e qual seria a consequência da desobediência a Deus. E eles tiveram essa consequência, como nós vamos ver aqui, durante esses minutos que vamos falar sobre São Jeremias. Primeiro, vamos falar do seu nascimento. Ele nasceu em Anatólia, por volta do ano 650 a.C., em uma família de sacerdotes, uma família sacerdotal. E o chamado profético, ele foi chamado para ser profeta ainda jovem, muito provavelmente quando ainda era um adolescente. E no seu ministério profético, ele pregou durante um período tumultuado na história de Israel. Ele testemunhou a queda do reino de Judá para o Império Babilônico. Ele advertiu o povo sobre a necessidade de se arrependerem de seus pecados e de voltarem a Deus para evitarem esse julgamento que tiveram, essa derrota para o Império Babilônico. Mas o povo não ouvia. Tratava ele como tolo, como louco, como uma pessoa inoportuna. Mas Jeremias continuava pregando. Ele teve uma vida de perseguição e de sofrimento. Porque a sua mensagem não era uma mensagem que o povo gostava, que os líderes gostavam, que o rei gostava, a maioria dos reis gostava. Não. Era uma mensagem impopular. Ele foi, então, ridicularizado, maltratado, preso pelas autoridades e os líderes religiosos também não gostavam dele. Rejeitavam, diziam que ele era um falso profeta, sendo que ele era um dos profetas de Deus. Mas, assim como muitos outros profetas, até o próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra, os verdadeiros servos de Deus não eram reconhecidos nem pela religião judaica. Ele, como a maioria de nós sabe, é escritor de dois livros da Bíblia. Do livro de Jeremias, das profecias de Jeremias, que levam o seu nome, e de Lamentações. O livro de Jeremias, na Bíblia, como dito, contém as suas profecias e lamentos também, orações. E o livro de Lamentações, o próprio nome já diz. É a lamentação pela queda de Judá. O povo não escutou ele. Os líderes religiosos, os políticos, não escutaram ele. E teve a iminente queda para os Babilônios. E como que foi o final da vida, então, deste homem de Deus? Teve a destruição de Jerusalém pelo exército babilônico no ano 587 a.C. Só que Jeremias não foi uma das pessoas que foram levadas para o exílio, não. Daí ele continuou a profetizar e ajudou a preservar um resto das pessoas, do povo, que ficaram nas arremediações, principalmente as zonas rurais da região da Judéia, de Judá. Só que, daí, depois, como resquício ainda da invasão babilônica, os egípcios aproveitaram e começaram a saquear também esse restante dos judeus, do reino de Judá. Daí, a tradição diz que ele foi preso pelos egípcios e foi levado para lá, onde provavelmente morreu. Ele não foi exilado na Babilônia, mas sofreu uma prisão, ou foi levado, cativo, ao Egito, onde ele morreu. Então, essa é a vida dele, né? Tem mais um pouquinho aqui, que diz assim, São Jeremias é reverenciado como um exemplo de fidelidade a Deus, coragem diante da diversidade e compaixão pelo povo. Suas profecias não apenas alertam sobre os perigos iminentes, mas também apontaram para a esperança de uma restauração futura e da restauração da aliança do povo com Deus. A nossa oração de hoje vai ser uma parte de uma das orações do próprio Jeremias, que diz assim, São Jeremias, rogai por nós. Já convido você para o santo do dia de amanhã e para os demais vídeos do canal. Sete horas temos leitura da Bíblia, nove horas santo terço e dezenove horas comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado e até um próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.